A série Pensadores de hoje é sobre a verdade em Habermas, é a segunda parte dessa conferência. E também tem como título A Verdade em Gianni Vatmo. Estão aqui conosco os professores Roberto Marcio Staling e Alberico Alves da Silva Filho. O professor Roberto Staling é professor de filosofia na faculdade Promove, é bacharel em filosofia, mestre em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorando em filosofia também pela Universidade Complutense de Madri. O professor Alberico Alves da Silva Filho é professor de filosofia e de direito na PUC Minas. Ele é mestre em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente doutorando em direito pela PUC Minas. Nós gostaríamos de retomar a discussão da outra videoconferência em que mencionamos ou praticamente fizemos uma introdução a Habermas mostrando que para ele já não é mais possível pensar uma verdade em termos absolutos, como se ela fosse um fundamento a partir do qual pudéssemos pensar efetivamente a realidade no sentido idealista anterior. Mas talvez seja interessante nesse momento retomar os filósofos, os filósofos cuja crítica acabaram culminando no pensamento Habermasiano e nesse aspecto um filósofo que foi bastante criticado no período da sua própria elaboração teórica tendo vindo a ser reconhecido posteriormente é Nietzsche. E eu gostaria de ouvir do Roberto, que tem sido um estudioso do pensamento de Nietzsche, como ele fixa ou estabelece os pontos de crítica a toda construção moderna sobre o conceito de verdade e delimitar também como isso vai abrir novas perspectivas para uma análise do conceito a partir do século XX, do significado de verdade e de sua importância para a compreensão das práticas e as instituições sociais modernas. Nietzsche é um filósofo que é referido por Habermas como um filósofo que faz uma tentativa de uma crítica totalizante da razão, algo que para Habermas e Apel seria de todo impossível, porque nós incorreríamos numa contradição performativa ao criticarmos ou pretendermos criticar a totalidade da razão, usaríamos necessariamente a nossa racionalidade. Ele também é referido por Habermas no livro Teoria do Agir Comunicativo como um crítico burguês da cultura. Mas, deixando essas críticas Habermasianas e neo-iluministas de lado, e retomando aqui um texto clássico de Nietzsche, um fragmento não acabado, chamado Verdade e Mentira no sentido extra-moral, nós podemos pensar que, com Nietzsche, que a verdade seria nada mais do que um conjunto de metáforas, metonímias, figuras de linguagem retoricamente enfatizadas, e que, portanto, elas seriam invenções, ficções, criações humanas, e que defenderiam, naturalmente, núcleos de poder, porque para Nietzsche um conceito fundamental que ele desenvolverá é o conceito de vontade de potência, ou vontade de poder, a verdade nada mais faria do que justificar certas relações de poder já instituídas socialmente, que se valeriam dessa linguagem retoricamente enfatizada para legitimar essas práticas. Então, eu creio que essa concepção vai ter uma grande influência na visão Habermasiana, e, ainda que seja uma visão muito mais racionalista, muito menos niilista do que a visão Nietzscheana, ela vai retomar essa ideia de que a verdade é uma construção humana, um construto teórico, e não algo posto fora de nós, que possa ser encontrado de forma objetiva, através do método objetivante da ciência, e com relação a qual não caiba nenhum tipo de argumento contrário. Professor Roberto, é sem dúvida um filósofo importante, como ruptura de uma determinada concepção de verdade, mas é curioso que, mais ou menos, no mesmo período em que Nietzsche está elaborando sua pesquisa e sua obra, Pierce, na América do Norte, vai mostrar que a verdade tem uma força regulativa no campo da ciência, na produção de uma comunidade que, através da linguagem, busca realizar um ideal que se alcançaria também dentro da linguagem. Para Pierce, a verdade seria um acordo possível ao qual uma comunidade chegaria no próprio processo de perseguição da verdade. E, nessa perspectiva, ele está trabalhando mais com uma metodologia do próprio saber científico, mas é importante observar que, para a ciência, e para o desenvolvimento da ciência, o conceito de verdade foi significativo enquanto um ideal regulativo. E, de uma certa forma, parece que Habermas aceita, em parte, essa visão pierciana. Ele, certamente, sofreu influência de Nietzsche, reconhece a importância de Nietzsche, mas vai mostrar também que, ainda que possamos estabelecer essa crítica nos modos em que Nietzsche efetivou, a verdade, mesmo no mundo da vida, nas práticas cotidianas das pessoas, é um conceito que ainda tem uma relevância. Sem dúvida. Eu concordo com você que é um conceito que tem uma relevância. É uma relevância fundamental, não só para as práticas cotidianas, mas também para as práticas especializadas da ciência, dentro da chamada comunidade de investigação, dos expertos, dos especialistas, e que ela tem uma importância muito grande no acúmulo e transmissão desse saber de geração a geração. O que, no entanto, no meu modo de pensar, não valida a afirmação nietzscheana da verdade como sendo ficção no sentido quase que de criação humana, no sentido kantiano de criação humana, de uma projeção de certas formas normativas historicamente desenvolvidas do homem, pelo homem, na natureza, criando esquemas interpretativos, ou como Habermas chama, de linguagens de fundamentação, para descrever certos estados de coisas, ou relações entre coisas, no mundo físico. Lembrando aqui aquela distinção importante que Habermas faz na teoria da verdade, tomada de Popper, de Karl Popper, sobre a teoria dos três mundos, o mundo dos objetos físicos e relações entre objetos físicos, o mundo dois, que seria o mundo da nossa subjetividade, da nossa mente, da nossa intencionalidade, e o mundo três, o mundo sociocultural, aonde se disporiam as normas, regras, e as teorias acerca de nós próprios e acerca da realidade enquanto um todo, ou conjunto de todos os fatos. A relevância maior da verdade para a ciência seria já uma questão do grande empreendimento que hoje é a ciência para a modernidade, sem a qual, ciência sem a qual, nós não viveríamos hoje, praticamente não conseguiríamos produzir os alimentos necessários, nem teríamos como regular o fluxo de necessidades numa sociedade tão complexa e tão repleta de gente como é a sociedade contemporânea, pós-moderna, ou vamos abandonar esse termo aqui, que é muito polêmico, uma sociedade pós-tradicional. Mas há nisso tudo também um outro aspecto que eu acho relevante em Habermas, e como você mencionou a teoria da verdade, ela vem à luz logo depois da crise de um projeto de Habermas desenvolvido em conhecimento e interesse. E a importância dessa obra, ou desse momento em Habermas, foi a constatação ou a convicção de que, quando nós pensamos o mundo da ciência, o método moderno, nós nos damos conta de que há uma dimensão que é aquela que nós chamaríamos da descoberta, em que teóricos propõem teorias, mas um outro aspecto fundamental nesse processo de racionalização é que uma coisa é a elaboração de uma teoria, outra é a justificação racional dessa teoria perante uma comunidade. Ora, isso já começa a ser bastante bem delimitado na teoria da verdade, quando o contexto da justificação passa a ter uma relevância maior do que o contexto da descoberta. Elaborar uma tese, uma teoria, é uma atividade que pode ser isolada, individual. Mas o contexto de justificação nos leva para uma esfera pública, e aí o debate da ciência acaba nos conduzindo também para o mundo do cotidiano, das práticas comunitárias. Comunitárias, né? E aquilo que vai ser fundamental no pensamento de Habermas depois, que é um resgate de uma esfera pública, uma esfera em que, antes de mais nada, a democratização das práticas comunicativas, dos processos de argumentação, deveriam ser abertos a todos os participantes, e isso é curioso. Um debate da ciência acaba revelando toda a dimensão política que está por trás dos processos de justificação, de modelos de racionalidade no Ocidente. Quer dizer, esse processo de justificação, ao mesmo tempo, ele seria um processo de legitimação de relações de poder já existentes. Porque Habermas, a teoria dele, ele não nega, ela tem um grande conteúdo utópico e de idealização, vamos dizer assim. A situação afirmada por ele como uma exigência para uma teoria, um consenso legitimamente conseguido ou conquistado, seria justamente uma condição de igualdade de chances de expressão dos atos de linguagem por parte de todos os interlocutores envolvidos, no que ele vai chamar de uma situação ideal do discurso, em que nós não teríamos nenhuma coação imediata para a ação, ou nos valeríamos unicamente da força não violenta do melhor argumento. É sabido que, na sociedade, nas esferas do cotidiano, principalmente das relações hierárquicas, raramente, ou poucas vezes, vamos dizer assim, e nós temos essa situação ideal posta como uma condição válida para todos os interlocutores envolvidos. Normalmente, as relações hierárquicas de poder e mando, elas se sobrepõem a essa situação ideal da fala, transformando os nossos discursos em meras reproduções de opiniões já convencionalmente estabelecidas. Isso me parece um problema para Habermas, que é o problema de como tornar todos os interlocutores que estão envolvidos, de uma forma ou de outra, naquele processo de justificação, em locutores competentes. Em locutores que, efetivamente, possam tornar ou criar, produzir argumentos plausíveis para a comunidade de investigação que vai, afinal de contas, julgar a plausibilidade da argumentação ou não. Tem alguns dados nessa sua fala que eu acho que poderiam ser aprofundados. Um, no aspecto propriamente institucional. Quando você afirma que vivemos ainda em sociedades profundamente hierarquizadas, no campo do trabalho, funcional, nas instituições jurídicas, de um modo geral, nós verificamos também uma tendência bastante acentuada nos últimos, pelo menos, 30 anos, no sentido de desenvolver tendências de trabalhos em grupo. Isso, de certa forma, é um reconhecimento de que, apesar de as instituições serem hierarquizadas do ponto de vista funcional, o saber que elas são capazes de produzir, é cada vez mais reconhecidamente coletivo. Então, eu vejo nisso tudo já um reconhecimento de que o saber é sempre uma produção coletiva. Ainda que ele possa ser historicamente reconstruído do ponto de vista de tradições, mas, no cotidiano em que ele ocorre, ele está profundamente vinculado a práticas de interação social entre agentes, entre os atores que atuam na sociedade. Obviamente que nós estamos longe de uma democratização desse modelo interativo, dessa esfera pública, ainda que seja importante enfocar que a esfera pública não quer dizer aquilo que ocorre na rua. É o modo de interação pelo qual os indivíduos reconhecem uns dos outros atores competentes do ponto de vista de levantar pretensões de validade e fornecer argumentos em favor dessas pretensões. Mas, ao mesmo tempo, você, há alguns anos atrás, elaborou uma pesquisa sobre a estrutura pragmática por parte de Habermas, enfocando a estrutura do discurso, da verdade. Eu gostaria que você explicitasse um pouco isso para termos uma clareza maior acerca do que que Habermas está pensando propriamente com a verdade, como é que isso funciona em termos das nossas práticas discursivas, seja no campo da ciência, seja cotidianamente. Pois é, ele desenvolve, ele pega essa teoria de Popper dos três mundos e desenvolve o seguinte, o mundo físico, que é um mundo formado de coisas e relações entre coisas, ele teria uma relação muito mais intrínseca com a verdade enquanto, com uma pretensão à validade, verdade enquanto cognição, conhecimento teórico, teórico cognitivo, no sentido kantiano, a espera da razão que investiga o mundo e que descobre ou estabelece nexos de causa e efeito que podem expressar constantes empíricas que por sua vez serão expressas pela ciência na forma de leis físicas. O projeto kantiano visava a justificativa filosófica da física de Newton. Então, o mundo 1 seria um mundo por excelência onde atuaria uma ciência, nesse sentido, uma ciência como um método experimental de explicar, a partir do qual nós poderíamos explicar o mundo físico, um mundo destituído de interioridade e consciência, liberdade, portanto. já o mundo 2, o mundo da intencionalidade, o mundo da subjetividade, da mente humana, é o mundo dos desejos, dos afetos, ele levantaria outra pretensão à validade, seria a pretensão à veracidade, não mais à verdade, haveria uma distinção, portanto, estabelecida por Habermas, entre verdade e veracidade, na qual verdade diz respeito a uma relação entre coisas que legitimamente podemos asseverar ou afirmar. Nesse caso, aí constituiríamos fatos, ou até um segundo momento, quando houvesse uma crítica, porque os fatos jamais se constituem em verdades permanentes. Os fatos também, como construções, podem ser criticados, eles podem ser desmontados, eles podem ser reestruturados, reinterpretados, e a qualquer momento, isso poderia ser feito. De qualquer modo, no mundo dois, nós não contamos com esses fatos, porque no mundo da interioridade, da subjetividade, nós somos observadores privilegiados, e não temos como trabalhar com fatos, a não ser numa abordagem, dentro, por exemplo, da psicologia behaviorista, uma abordagem que pensa a mente como uma caixa preta, em que ela é interpretada a partir dos impulsos que ali entram, e das respostas que esses impulsos geram, sem que possamos dizer o que acontece nesse ínterim, nessa caixa preta, que seria propriamente a mente humana. por outro lado também, Freud, um neo-iluminista anterior a Haber, mas também fortemente inspirado nessa ideia iluminista da razão, como o nosso maior guia para resolver todos os nossos problemas, ele levanta a questão de que nem sempre a consciência, a razão, está no centro do palco das nossas ações e intenções, que nós somos muitas vezes enganados por uma falsa consciência, por desejos recalcados que surgem como sintomas, e que, portanto, nós não temos o domínio sequer da nossa subjetividade, um domínio pleno. é uma esfera que Habermas, na teoria da verdade, posteriormente, eu pessoalmente acredito, que ele dá, ele abandona um pouco. Sim. Ele desenvolve muito pouco em relação às outras duas esferas, a esfera do mundo 1 e a esfera do mundo 3, que eu vou falar agora, que é a esfera sociocultural, onde se dariam as normas e valores, as instituições, ou todo o conjunto de pensamentos que nós elaboramos para representarmos o mundo externo e interno. Ora, o mundo 3, na verdade, é o mundo platônico das ideias, numa versão, vamos dizer, imanentista. É um mundo onde nós elaboramos a nossa consciência da realidade, do mundo 2 e do mundo 3. O mundo 2, ele é um mundo estético expressivo, que seria trabalhado na terceira crítica, na crítica do juízo. O mundo 3, por sua vez, seria trabalhado na crítica kantiana da razão prática, prático moral. E o mundo 1, na crítica da razão pura, ou da impossibilidade da razão teórica se querer pura. Habermas trabalha muito o mundo 1 e o mundo 3, e me parece que ele deixa um vazio, ou deixa muitos problemas em aberto no mundo 2, no mundo estético expressivo. Por que você acha que isso acontece? E se você concorda com isso, professor Berico? E se concorda ou não concorda, por que isso ocorreria no pensamento Habermasiano? Bom, em parte, o Habermas tem uma obra que se desenvolveu muito em razão de um diálogo estabelecido com toda uma comunidade de pesquisa. se nós formos verificar o desenvolvimento do seu pensamento, vamos constatar uma herança do debate de Adorno com o Popper, em que Habermas, então, vai desenvolver no conhecimento e interesse, na obra da década de 60, uma análise mostrando a pertinência da crítica de Adorno, a pretensão objetivista que venha defendendo do racionalismo de origem popperiana. Mas, logo após isso, o que nós vamos verificar? Uma série de análises também filosóficas e sociológicas que vão atrair a atenção de Habermas. E aí, vamos verificar toda uma pesquisa no âmbito da linguagem que foi, em grande parte, centrada no discurso da ciência. Então, o resgate de Frege, de Pierce, logo depois o pragmatismo, então, Habermas estabelece um diálogo com essa comunidade e, logo, a influência do pragmatismo vai se fazer presente na sua pesquisa e ele traz um diálogo que eu julgo muito importante da sociologia alemã com pragmatismo norte-americano, mas permaneceu essa vacuna no campo estético. E nós verificamos, mesmo depois que ele sistematizou de uma forma bastante aperfeiçoada a análise das pretensões de validade, de como o discurso funciona, seja no domínio da ciência, seja no nosso cotidiano, nas nossas práticas corriqueiras, em que, pelo fato de afirmarmos algo, nós levantamos uma pretensão de validade e, nessa pretensão de validade, implicitamente, está colocado que todo indivíduo que afirma algo seria capaz de fornecer argumentos em favor disso. a justificação ainda tem um vínculo muito grande com esse debate histórico da ciência. Eu acredito que há uma limitação até humana para um desenvolvimento no campo estético, mas, certamente, o mais amplo dos valores e das normas, ele também desenvolve um trabalho de pesquisa, que foi financiado até pelo Instituto Alemão, com o livro Entre Faticidade e Validade, Democracia e Direito, Entre Faticidade e Validade. Aí, ele também desenvolve um discurso bastante consistente, mas, continua faltando o discurso estético em Habermas, o estético expressivo. E, além do discurso estético, eu percebo também que com Direito e Democracia, Entre Faticidade e Validade, que foi a tradução brasileira dessa obra monumental de Habermas, uma preocupação só agora com teoria das instituições. E não é gratuitamente que ele vai retomar uma discussão que foi iniciada pelos filósofos modernos. Se formos verificar a história do direito, nós vamos constatar que os primeiros analistas do direito foram filósofos. Só no... muito depois de Hegel é que os cursos de direito passam a ter interesse pela filosofia. As disciplinas, as cadeias de filosofia do direito ou, se quiser, uma crítica filosófica do direito sempre foi objeto dos filósofos. e Habermas interessantemente resgata isso. Já no fim dessa obra, depois de ter desenvolvido significativamente a sua análise do discurso para processos institucionais. Aí nós temos, eu acho que de uma forma mais incisiva, uma preocupação em mostrar um enraizamento da racionalidade humana nas instituições sociais. Quer dizer, um enraizamento da racionalidade humana, vamos dizer, aquela que seria desde Aristóteles, vamos dizer, a chamada razão, os atos de linguagem declarativos, aqueles que teriam uma relação direta com a realidade, portanto, deveriam ser passíveis de verdade ou falsidade, e que caracterizariam principalmente o fazer das ciências naturais, ancorado ou escorado em processos muito mais humanos ou institucionais com relações de poder e hierarquia. E é interessante que exatamente nessa obra Direito e Democracia, em que Habermans está preocupado com uma análise ou para usar uma terminologia mais adequada, com a meta da linguagem do direito, significa dizer, Habermans mostra nesse texto, nesse livro sobre o direito, que o direito pode ser pensado à luz de uma teoria da ação comunicativa. Então, permanece aquele resgate de uma teoria da modernidade, de uma crítica moderna, e isso é uma tradição da escola de Frankfurt, permanece uma análise crítica, mas uma análise crítica que pode mostrar como as instituições se organizam e como elas se reproduzem em função de práticas comunicativas. E nessa obra, ele vai dizer o seguinte, que a teoria dele permanece uma idealização. Se eu afirmo algo, e com isso eu estou levantando uma pretensão de validade, a realidade é sempre momentânea, porque idealizações que eu posso levantar com pretensões de validade, verdade ou normativas, podem romper com aquilo que hoje está no campo do fático. A validade das nossas instituições, aquilo que é o que nós consideramos como real, em última instância, ele vai mostrar repousa e idealizações também que são aceitas momentaneamente por uma comunidade de pesquisa, por uma comunidade política, por uma comunidade de agentes que se beneficiam, alguns se beneficiam, outros são profundamente excluídos disso, mas o ideal crítico permanece quando ele vai mostrar que realidade, aquilo que é o domínio do fático, em última instância, está sustentado em idealizações, porque toda pretensão de validade tem a sua legitimação e aí o conceito de legitimação passa a ter uma relevância que podemos caracterizá-lo. Se no campo da ciência nós lidamos com justificação de afirmações no campo do direito, que historicamente a ideia de legitimidade foi um conceito importante para a própria política jurídica, estar no mesmo sentido, repousa no mesmo sentido. Há necessidade de justificar seja afirmações, seja normas ou pedidos interessados aos indivíduos nas suas práticas de interação cotidianas. Pois é, ele faz esse nexo entre pretensões de validade e significação desde o início. Ele está preocupado em estabelecer esse nexo e mostrar que a significação não independe dessas defesas ou da defesa de pretensões à validade argumentativamente. agora, no campo, voltando à ideia do campo da estética, não é nesse campo, no campo dos indivíduos, claro que são indivíduos dentro de uma sociedade, mas que se individualizam inclusive, ou individuam inclusive, dentro de relações de socialização. Mas não é nesse campo que as práticas mais, vamos dizer, experimentais são realizadas, por exemplo, no campo das vanguardas culturais, não é aí que novos padrões de comportamento, novos horizontes de interpretação e valor surgem? e, portanto, nós deveríamos também pensar nessa dimensão do indivíduo consigo mesmo. Claro que consigo mesmo está querendo dizer com todo o resto, porque, como nós já dissemos, a auto-identidade é uma alter-identidade sempre, mas a espera da subjetividade ainda é extremamente marcante, como máscara, vamos dizer, papéis sociais, personas, sociais, mas também como um lugar de transgressão quase que único, em termos de liberdade, liberdade que você não encontra nas instituições, onde você tem todo um jogo político e onde se espera paciência, no mínimo uma certa paciência dos interruptores com relação às mudanças que poderão ocorrer depois de um longo e às vezes tenebroso debate ou conclave. Se a minha leitura está no... Isso não vê a presença do Espírito Santo. Se a minha leitura estiver correta, o Habermas ainda aceita essa possibilidade das vanguardas, ele ainda tem um olhar interessado nessa dimensão, sobretudo em função da discussão que ele estabeleceu com o Luma, que vai determinar uma história do pensamento a partir de aumento de complexidade e funcionalização social, que praticamente elimina os indivíduos, mantém discursos, mas os indivíduos são eliminados em função do fator sistêmico que nós vamos encontrar, seja num código jurídico, seja num código econômico, seja num código político, seja num código familiar, seja mesmo das corporações do campo produtivo e Habermas, embora pareça que nós constatamos, ainda não desenvolveu, na minha opinião, uma teoria estética o suficiente e no mesmo grau de adequação da verdade e da correção normativa, mas, de qualquer forma, ele ainda aceita essa possibilidade muito mais do que Luma que vai roubar para um sistema e que praticamente ignora os indivíduos. Mas, quando o Habermas discute essas questões e já naquele texto dele, um texto já de, vamos dizer, ainda era, me parece que ele ainda era secretário do Adorno nessa época, em 68, quando há os movimentos estudantis, ele tem um texto sobre os movimentos estudantis que abalaram o mundo acadêmico e o mundo político no final da década de 60. E ali houve uma certa, uma certa, vamos dizer, divergência de caminhos ali entre os frankfurtianos. De um lado, o Adorno com as suas teorias sobre a indústria cultural e sobre, vamos dizer, uma regressão da capacidade intelectual e até mesmo no sentido musical do qual ele era um pesquisador que aprofundava mais suas questões, no sentido da regressão da capacidade de audição. daí sendo possível as músicas populares, inclusive o jazz que ele considerava muito inferior à música clássica. Em posturas que hoje me parecem insustentáveis do ponto de vista da cultura presente, posturas elitistas ou que almejam ainda uma alta arte que de todo me parece hoje inviável. se você for pensar que nessa divergência aí, um Marcuse vai por um lado muito mais de ativismo político e cultural e abraça, vamos dizer assim, uma civilização mais erotizada, inclusive pela capacidade dos indivíduos de se comunicarem artisticamente e de fruírem de uma forma mais livre do belo e do erótico, eu acho que no caso aí já inserindo um outro nome aqui ao qual a nossa videoconferência faz menção, Vátimo, ele está muito mais ligado a esse lado, vamos dizer, que privilegia mais uma concepção estético-expressiva que desenvolve toda a sua teoria daquilo que nós poderíamos chamar de uma sociedade de informação generalizada voltada para esse fenômeno característico do nosso tempo que faria com que aquela famosa virada ou guinada prático-linguística sobre a qual muitos autores contemporâneos caracterizam o paradigma da filosofia contemporânea deveria se acrescentar a essa guinada ou que os franceses por muitos desprezados como literofilósofos mas que eu não acho que seja uma boa política essa de desprezar as intuições dos franceses um paradigma também estético hoje um predomínio de uma estetização do mundo já prevista vamos dizer por Nietzsche por Nietzsche pela sua teoria do trágico dionisíaco em contraposição a uma racionalidade platônico-cristão ou socrático-cristã que imporia formas canônicas e abriria muito pouco espaço para a nossa potência metaforizante para vamos dizer as nossas as nossas experimentações com a vida para criarmos novos jogos de linguagem novas formas de vida em suma nos rebelarmos de alguma forma isso é interessante em dois aspectos em primeiro lugar quando nós nos voltamos para para a crítica de adorno a cultura moderna a decadência dessa cultura o adorno se depara com um impasse na medida em que ele ele e o Orkheim constatam o seguinte ora se nós propusermos uma teoria positiva um ideal de racionalidade estaremos dentro da mesma contradição de tudo aquilo que eles queriam criticar que é a instrumentalização da realidade a dialética do esclarecimento a dialética do esclarecimento o que se propõe olha se nós não podemos mais definir um ideal de razão um modelo de racionalidade ao qual deveríamos seguir então a única solução é uma dialética negativa uma negação contínua de tudo sem especificar onde é que nós teríamos um modelo de sociedade para vivermos e isso é curioso quando nós analisamos as vanguardas posteriores e essa possibilidade crítica no campo estético em função de um aspecto para o grego a negação dos deuses ou a humanização dos mitos significou uma cultura do trágico altamente estética mas que de certa forma foi um elemento de organização cultural o grego aceitou aquela condição a nossa condição finita e traduziu isso para usar um termo freudiano sublimou isso no campo estético em arte mas o adorno estava preocupado e o Habermas também em muitos aspectos segue essa crítica frankfurtiana no sentido da estetização moderna ou que alguns teóricos acham pós-moderna rumar para um hedonismo para uma perversão no sentido psicanalítico há uma preocupação em pensar a estética e algumas vanguardas ou criticar algumas teses pós-modernistas ou pós-estruturalistas defendidas por alguns franceses exatamente para evitar que elas rumem para a possibilidade aberta de qualquer prática destrutiva porque é também uma possibilidade da estética em função da pouca estruturação de racionalidade dos indivíduos que a estética se torne uma barbárie eu vou provocar mas qual a relação então que você pode ver aí inclusive agora parece que é coisa recente publicada no jornal Folha de São Paulo um caderno cultural mais de um um certo diálogo entre o o Papa o novo Papa José Bento XVI e Habermas como vamos dizer guardiães de uma racionalidade racionalidade que tem que preservar o humanismo no sentido platônico cristão tirando talvez assim essa espera de experimentação que seria talvez o nosso último refúgio de liberdade plena como é que fica isso é interessante os alemães chamam o Papa Bento XVI quer dizer era uma brincadeira naturalmente né mas eles eles chamavam do Panzer Cardinali o Rottweiler de Deus né o guardião e Habermas agora também sendo que os dois participaram da da juventude rittelerista o que não é uma crítica aqui diga-se verdadeiramente sinceramente porque todos eram obrigados a participar mas é um traço em comum com os dois e agora são os defensores de uma racionalidade que talvez seja prejudicial ao humano a que ponto essa racionalidade que eles estão pretendendo resguardar não é também prejudicial a condição e a sociedade humana atual com toda a degradação do meio ambiente com toda essa exploração do humano pelo humano e vamos já dizer nas próprias palavras de Habermas com todas as patologias sociais geradas por uma comunicação sistematicamente distorcida bom em verdade não foi um debate eu não lia 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 porque foi um encontro que se deu um ano passado antes do de Heisman ter sido nomeado nomeado papa ou por força das práticas da igreja católica ser eleito papa segundo ele alegou também que não queria mas não vamos entrar no mérito desse processo mas o debate orientou-se por duas questões que são profundamente debatidas entre Habermas por um lado e o que nós chamaremos de pós-modernistas o Habermas continua afirmando e ele foi bastante sincero nisso que o que resta hoje de significação da igreja dentro do atual debate cultural é a importância que ela pode dar e a contribuição que ela teria possibilidade de fornecer para um reconhecimento da dignidade da pessoa humana mesmo porque toda a significação da tradição católica repousa na figura de Cristo que é um Deus que se tornou humano ora todas as constituições modernas tem seu âmago o seu centro de racionalidade fundamentação ligado aos direitos humanos é o reconhecimento da dignidade humana e o que vem em torno dessa concepção na evolução das constituições através de direitos sociais através de reconhecimento de direitos trabalhistas e assim sucessivamente nesse sentido parece que há uma confluência do que diz Vatmo com relação a filosofia como um processo crescente de imanentização ou de secularização dos motivos do pensamento religioso na medida em que ele trabalha com essa ideia de que o primeiro momento de secularização que vive o ocidente em termos do transcendente seria justamente o advento do Cristo como aquele como você disse Deus que se fez carne e habitou entre nós e sofreu a violência da exclusão a violência da exclusão institucional exatamente ele vive exatamente um conflito entre duas culturas uma dominante outra dominada que também tem os seus conflitos internos e Jesus como um judeu sofreu todas as consequências de uma tentativa de romper com a própria tradição do judaísmo em função de uma universalização de uma experiência humana ligada ao amor mas o romano também em função da sua própria lógica jurídica institucional milenar dava era completamente aliado ao poder dos sacerdotes mas ela era muito preocupada com qualquer forma de motim qualquer fonte capaz de desestabilizar as estruturas institucionais que existiam o domínio do povo judeu judeu e outros povos estamos falando aqui da situação da palestina da galiléia dos judeus ali então o Habermas vai reconhecer que a igreja ainda tem uma importância nesse aspecto mas ela já não é mais capaz de produzir fundamentações propriamente religiosas para as experiências as quais inevitavelmente nós temos que lidar num mundo de alta complexidade como é o nosso crescente funcionalização isso ele reconhece da tradição sociológica e naquele momento o a leitura que o o arcebisto cardeal Hasler alegou foi que apesar de tudo a razão que Habermas defende ainda é eurocêntrica ainda é um modelo de racionalidade gerado pelo ocidente particularmente a Europa e ela tem que tratar e tentar estabelecer um diálogo com outras culturas outras religiões que outras comunidades que ainda tem essa organização profundamente ligada a religiões e de uma certa forma a igreja ainda teria uma contribuição maior a dar no sentido de estar lidando com a interreligiosidade sobretudo pelo seguinte porque ela ainda advoga um direito natural ainda haveria uma fundamentação metafísica para usar uma terminologia da nossa tradição que possibilitaria um diálogo possível entre as várias formas de fé em função desse reconhecimento de uma dignidade da condição humana ligada a um direito natural de qualquer forma como o debate se vinculava a uma tradição que percorre toda a história da igreja entre razão e fé permaneceu esse ponto de contato e essa também divergência de possibilidades que estão historicamente atreladas à pretensão de uma racionalidade que é cada vez mais secularizada e os postulados de uma fé que tem uma pretensão de legitimidade também mas em última instância tem que se voltar para a crença de um direito natural de uma ordem que teria uma legitimidade independente das particularidades temporais e espaciais a qual as sociedades contemporâneas estão inevitavelmente associadas agora eu estou pasmo com as posições do então cardeal Ratzinger porque ele declara que a igreja não é um credo como os outros mas é o é uma a mãe é porque o conceito de direito natural também é uma construção então que tipo de de respeito a a uma racionalidade mais universal católica mesmo no sentido universal do grego católico universal pode se buscar uma um papado que como esse tem uma visão vamos dizer restritiva com relação as outras as outros credos bom aí eu não posso afirmar sobre a tendência que vai ser o papado do novo papa dentro do 16 mas de qualquer forma ele acenou por uma possibilidade de convívio entre as várias formas religiosas na medida em que entende que a racionalidade ocidental é também dominadora ela não seria capaz de estabelecer um diálogo com outras culturas a não ser pela forma de uma imposição e por outro lado como todas as crenças religiosas repousam em princípios que seriam universais eles só poderiam ter um pano de fundo comum na ordem de um direito natural sobre o pressuposto de um direito natural que de uma certa forma também remonta a humanização de Deus Jesus Cristo um Redentor que trouxe a plena dignificação da pessoa humana é um balnegar as relações entre fé entre sagrado e violência né porque ele se dá o sacrifício né ele se oferece como o cordeiro sacrificial negando assim que haja uma necessidade de intrínseca entre violência e sagrado portanto se não há essa necessidade intrínseca entre violência e sagrado eu creio que a racionalidade eurocêntrica rabermasiana ela tem uma capacidade de universalização maior amor desde que ela não só fale no amor mas ela procura exercer esse amor através do respeito aos interesses alheios as opiniões as necessidades buscando um acordo entre elas pelo diálogo isento de coação e de violência do que um vamos dizer um discurso que o tempo todo se pauta sobre o sacrifício a paixão e o amor mas que historicamente apresenta-se como um discurso intolerante bom de qualquer forma permanece um conflito hoje profundamente discutido entre a possibilidade da racionalidade ocidental se impor ainda que seja como abertura do diálogo porque de antemão nós sabemos que qualquer tentativa de vínculo entre a racionalidade eurocêntrica ocidental e as formas religiosas que nós temos hoje chicas das mais variadas culturas ela implicaria quase que inevitavelmente numa erosão dessas crenças religiosas em função de um modelo de racionalização profundamente secularizado eu acho que esse seria um debate interessante mas que teria que partir de outras premissas para debatermos a história do discurso religioso como ele se institucionalizou no ocidente para confraternarmos com as tendências de racionalização e de secularização que vamos verificar toda a nossa tradição para pensarmos propriamente com mais cuidado quais perspectivas que seriam mais adequadas para um ideal também de verdade de transparência a ser fixado nos modelos e nas formas de interação dos homens nas sociedades contemporâneas eu concordo com você que o assunto tem que ser tratado com mais cuidado e necessitaria de um maior tempo parece que como nosso tempo esgotou nós devemos parar por aqui eu gostaria de agradecer a oportunidade espero que algumas questões colocadas que tenham ficado claras o suficiente para fomentar um debate e uma discussão entre os espectadores e suas respectivas comunidades porque essa proposta que está subjacente ao modelo de racionalidade do qual Habermas é hoje certamente um dos principais expoentes no ocidente eu agradeço também a audiência e me despeço solenemente adeus a audiência a audiência e ou a audiência Obrigado.